Olá, Júlio! Não tem vantagem, Júlio! Nossa, a casa, Júlio! Eu preciso pegar direita, Júlio! Não perde a pressão dos governos! Olha pra eles! Eu preciso pegar direita! Eu preciso pegar o fruto! 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 Júlio! Um jogo pra mara, se sabe, se sabe, guarda que ele tá fazendo sincoglioso agora, ele tá fazendo... e doutor do outro mundo isso é pressão do quadril abaixa o peso abaixa o peso abaixa o pé oi, oi, oi oi oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi 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 E que ele é bom! Falei daqui! Boa, boa, boa! Falei daqui. Sempre lá, sempre que eu me saibou. Falei daqui! Eu vou te dizer que eu vou te descober. Falei! Falei! Falei daqui! Falei daqui! Falei daqui! Falei daqui! Deve ligar! Deve ligar! Deve ligar! Pressão! Pressão! Aperta! 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 Vai subendo! Vai subendo! Vou pegar! Aperta agora! Vai subendo! Aperta! 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 Obrigado.